A vacina da gripe já é feita desde a década de 1930, quando apareceu aqueles primeiros casos de gripe aviária. No Brasil, ela foi inserida no Programa Nacional de Imunização no ano de 1999. Então, nós já temos mais de 20 anos desta vacina circulando nas nossas unidades de saúde. É uma vacina fabricada pelo Laboratório Oswaldo Cruz, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde e uma das mais renomadas em saúde e tecnologia da América Latina. Então, a gente às vezes fica com medo, depois dessas fake news, dos bolsões de não vacinados, do negacionismo vacinal, com medo da vacina do Covid, que foi feito tão às pressas, mas que essa vacina, ela já tem anos de fabricada e que mostra de grande valia na gripe, que é uma doença infecciosa, respiratória, sazonal, que antecede aos períodos de chuva, do inverno agora e pode também, devido a sua alta transmissibilidade, se tornar aí uma epidemia, uma pandemia. Como que vai funcionar a campanha aqui no nosso município? Ela já vem acontecendo desde o dia 1º de abril e sábado agora, no dia 20, nós estaremos abertos no sábado, das 8 às 17 horas, atendendo todo o público para a campanha da gripe. Salientando, que são os grupos prioritários. Quais são esses grupos prioritários para vacinação neste momento, né? Por enquanto, antes da gente liberar para toda a população. Gestantes puérperas, que são aquelas mulheres que ganharam bebê até 45 dias. Os idosos, acima de 60 anos. As crianças, de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Esses são os quatro grupos prioritários, que a gente, assim, tem que ter uma meta de 90% vacinado. E temos aqueles outros grupos também, que estão elencados para vacinação, que também pode estar procurando as unidades básicas do município. Quais são eles? Portadores de deficiências permanentes, né? Cadeirantes, aquelas pessoas que usam aparelhos de audição, que não escutam sem os aparelhos, que usam óculos porque necessitam mesmo para enxergar. Pessoas até que têm alguma deficiência autodeclarada. Não vamos estar exigindo de antemão atestados, né? Laudos. É uma cidade pequena, então a gente já sabe quais são essas pessoas que necessitam. E temos também os profissionais de saúde e os professores, motoristas, portuários, que não é o nosso caso. A população indígena, que também nós não temos no município. Pessoas que não estão em liberdade. E aqueles adolescentes até 18 anos que estão sob medidas protetivas. Então, esses são os nossos públicos-alvo. E quais são os documentos necessários? Os documentos necessários, importante salientar também, levar o CPF, o cartão SUS e o cartão de vacina. E também, além da vacina da gripe no sábado, nós vamos também fazer atualização de cartão vacinal das crianças e dos adolescentes. Então, a gente pede que aqueles pais que não têm tempo de ir às unidades básicas de saúde durante a semana, no intervalo que está aberto às unidades, que podem ir neste sábado, que a gente também vai estar esperando este público. E quais os locais que a campanha atenderá? A campanha vai ser na unidade 1, aqui no centro, na unidade 2, na Vila Morena e na unidade 3, na esquina da Praça da Feira. Os grupos prioritários também estarão participando de um sorteio, né? Sim, mas serão somente quatro grupos. Serão as gestantes, as puérperas, as crianças e os idosos. Estarão concorrendo a quatro bicicletas, né? Lembrando que esse sorteio será no dia 31 de maio, porque a campanha se estende até o dia 31 de maio. Muitas pessoas não vão logo no início, às vezes não podem ir no sábado. Então, a campanha se encerra no dia 31 de maio e aí é onde nós faremos os sorteios dos brindes. Após esses dias, a vacinação continuará sendo aplicada? Se chegar no dia 31 de maio, a gente não atingiu os grupos prioritários ainda e sobrarem doses, essas doses serão disponibilizadas para a população em geral. Então, a campanha pode ser prorrogada desde que o Ministério da Saúde nos coloque para prorrogar. Pode falar por que o PSF4 ainda não atende com essa campanha? O PSF4, ele não vai estar disponível para vacinação nem no dia D e não está ainda disponível, né? Porque nós não temos ainda a câmara fria. Porque a gente tem que, a gente se preza, né? Pela conservação desses imunobiológicos e eles têm que estar mantidos em temperaturas ideais. Hoje em dia, não se usa mais geladeiras, né? Para deixar esses imunobiológicos, porque é muito difícil a conservação. Então, a gente usa as câmaras frias. Então, a gente está esperando chegar, já foi solicitado. Só estamos esperando mesmo a empresa fazer a entrega. Aí, depois disso, a gente vai organizar toda a sala de vacina da unidade do PSF4 e aquela comunidade lá podem estar indo vacinar nessa unidade de origem.